Mas então, quando a gente fala sobre medo, a gente já começa. Por que que o meu cachorro tem medo? Essa é a primeira pergunta que eu preciso perguntar pra vocês. Você tem noção do porquê que o seu cachorro possa ter medo? Talvez essa é a primeira pergunta que vocês devem fazer pra vocês mesmos. Por quê? Muito dos problemas... O medo... Vamos lá. Vamos fazer uma linha aqui. O medo, ele é um sintoma. Beleza? O medo, ele é... No nosso problema aqui, no que a gente tá falando, no que a gente vai falar aqui hoje, o medo, ele é um sintoma. Então, se o seu cachorro tem medo de alguma coisa, esse é um sintoma. Qual que é o sintoma dele? O sintoma de medo. Beleza? Agora a gente precisa entender que esse sintoma não dá para ser tratado... Vamos pensar como um sintoma. O sintoma de medo não dá para ser tratado com neosaldina. Tá bom? Então vamos lá. Por que que esse cachorro tem medo? E aí a pergunta onde entra. Qual é a causa? Então a gente vai encontrar a causa. Qual é a causa? Que nem, ó... A Sofia Arquichar escreveu aqui, socialização não deu certo no início. Então, ó... E antes ela tinha escrito, o meu cachorro tem medo, se eu não me engano, tá? De criança. Tem medo de criança. Aí ela trouxe o sintoma para a gente. E aí agora eu fiz uma pergunta e ela respondeu a pergunta. Qual é a causa? Aí ela escreveu... Escreveu, né? Socialização não deu certo no início. Então, provavelmente, esse cachorro tem medo de criança. Por quê? O sintoma dele é o medo. E a causa desse medo foi um processo de socialização feito errado. Ou um processo de socialização que não foi assimilado da melhor maneira possível. Que não foi entendido pelo cão da melhor maneira possível. Então, naturalmente, esse cachorro, ele tem medo. Ele começa a ter medo. E aí ele pode abrir outros tipos de comportamentos, tá? O medo, ele é um comportamento que ele pode trazer outros. Então, seu cachorro pode ter reatividade porque ele tem medo. E aí adianta a gente tratar a reatividade sem que a gente trate o medo dele? Sem que a gente ensine a ele que ele não precisa ter medo? Então, conseguem entender que o medo... Vamos lá, que rolou reatividade ontem, né? O pessoal falou, fala de reatividade. Reatividade é um tema muito complexo. Muito complexo. Mas se a gente tem um cachorro que tem medo... Vamos lá. O meu cachorro tem medo, Rafa. Beleza. E ele entra em reatividade? Não adianta eu tratar a reatividade se eu não tratar o medo. Se eu não trato... São coisas completamente diferentes. Aí foi o que ela descreveu aqui. Como diferenciar o medo de reatividade? Às vezes o seu cão tem reatividade porque ele tem medo. Se eu não trato o medo, eu não resolvo a reatividade. E como... E aí vamos lá. Algumas coisas que são bem importantes de falar sobre o medo. O medo, ele pode ser um comportamento adquirido. Tá? Então, ele foi adquirido. Tá? Como que se adquire... Ou não foi... Boa... Ou quem tá aí? Boa, Paulão. Ou não foi feito um processo de socialização e de sensibilização. Correto? Totalmente. Uma das coisas principais é que... O que é o medo? O medo pode ser adquirido. Então... Ah, eu tenho um cachorro que ele nunca teve medo. Que ele nunca... Nunca aconteceu nada com ele. Ele nunca... Não tinha medo de fogos. Não tinha medo de barulho. Não tinha medo de bomba. Não tinha medo de criança. Não tinha medo de nada. Só que em um determinado momento... Aconteceu alguma coisa. E aí, esse cachorro começou a ter medo. O que é se aconteceu alguma coisa? Sei lá. Estourou fogos. Ou então, passou um animal com aquelas motos barulheitas. E fez aquele... Pá! Estourou na... Enquanto você tava passeando com ele. E aquilo lá... Gerou uma associação. Trouxe pra ele uma memorização. Trouxe algo pra ele. Que começou a desencadear o comportamento de medo. E aí, quando a gente fala sobre o comportamento de medo, ele tem... Ele foi adquirido. E aí, o grande problema do medo é que ele é sempre potencializado. E ele... E o cachorro aprende a evoluir o medo. Vamos lá. Então, a gente vai falar sobre três coisas aqui. O medo, ele pode ser adquirido. Então, aconteceu um fato e ele foi adquirido. Aconteceu alguma coisa e o cachorro adquiriu aquele comportamento de medo. E aí, você foi lá e potencializou aquele medo. Como que você potencializa aquele medo? Quando você tenta... Pega no colinho. Vem aqui, meu amorzão. Não fica com medo. Ou então... Ah, filho. Não precisa ter medo. A mamãe tá aqui. Quando você tenta, de alguma forma, trazer um afago. Fazer isso. Fazer aquilo. Pra resolver aquele comportamento de medo. Pra não deixar... Vamos falar entre aspas, tá? Não deixar ou não ensinar o seu cachorro a enfrentar o próprio medo. Ou o medo que ele teve e ele adquiriu. E aí, esse cachorro aprende com você uma nova situação. Opa! Se eu demonstro esse comportamento... E aí, vamos linkar. Qual foi o comportamento? O comportamento de medo. Se eu demonstro esse comportamento... Essa pessoa que está... Meu dono, meu tutor, meu pai, minha mãe... Sei lá o nome que vocês se titulam aí pros cães de vocês. Mas o Socajô entende da seguinte maneira. Se eu demonstro esse comportamento de medo... E essa pessoa que antes... Quando acontecia esse fato, esse processo, esse barulho... Vamos falar que ele tem medo de barulho. E antes, quando acontecia esse processo, esse problema, esse barulho... Essa pessoa não falava comigo. E agora, quando eu demonstro o comportamento de medo... Ela volta e ela fala comigo... Encontrei a chave da atenção. O que vai acontecer? Então, o medo foi adquirido... O medo foi potencializado por você... E o medo vai ser evoluído. O que vai ser evoluído? Ao invés daquele cachorro começar a demonstrar comportamentos de medo... Ou ele continuar demonstrando comportamentos de medo... E a gente vai chamar de uma coisa linear, né? Que é sempre, se for somente o mesmo barulho... O mesmo som, etc. Não. Ele começa a demonstrar comportamentos de medo... Para outras ocasiões. Por quê? Ele já entendeu que quando ele demonstra comportamentos de medo... Ele tem... Reforço. Ele tem... Atenção. Ele tem... Colinho. Ele tem... Chameguinho. Ele tem... Entenderam?